Salve pessoal, está aí, cumprido o prometido, segue a sequência do aquecimento articular que fazemos aqui na VIVA antes dos treinos. Infelizmente é uma etapa negligenciada por muitos praticantes de esporte e eu fico triste em ver isso todos os dias. O objetivo é preparar o organismo para o esporte, seja em treinamento, na competição ou no lazer. Ele visa obter um estado ideal psíquico e físico à preparação para os movimentos e principalmente para prevenir lesões graves. Nesse processo é liberado o líquido sinovial que lubrifica as articulações sinoviais, permitindo um movimento mais suave e evitando as dores. Para enriquecer o meu aquecimento articular antes dos treinos, onde fosse principalmente trabalhada a flexibilidade da minha musculatura posterior, que é a parte do corpo que eu recebo mais queixas entre os praticantes de esportes oceânicos, como também a imprescindível e enriquecedor exercício da presença através da respiração do yoga. Se você remador estiver com seu alongamento em dia, o seu estado de presença treinado, seu rendimento será outro. Podem apostar nisso. Um grande limite da nossa cultura de educação física é a falta de alongamento e aquecimento articular antes dos treinos. É preciso, com urgência, mudarmos essa história e colocar como prioridade essa preparação antes da prática do esporte. Vamos colocar uma caixa de perguntas para quem tiver dúvidas sobre o assunto. E é isso aí galera, conte com a gente, está sendo uma honra servi-los. Alô, Raché! Então é isso aí gente, esse aquecimento é imprescindível antes da prática, da atividade, de qualquer atividade. A gente faz o treinamento aqui do surfski, mas então fica a dica aí, atenção nisso, que isso faz parte de uma importância primária antes de uma prática de esporte. Alô!